a galera boa tarde galera da olhadinha o pai tô com carregador que não carrega 23 porcento tem pifo que tem três carregadores 24 12 não tá adiantando farofinha tá ali galera o piso dá olhadinha e opa obrigado aqui e eu sempre limpinho vou dobrar aquela roupa ele foi lavado e tal tá sequinha tava passando aqui um silicone beleza silicone no piso o painel tá vendo aqui ó vamos ver aqui chique tá limpinho opa tirar uma lâmpada queimada tem que lembrar de trocar ela bem ali tá até aqui a lâmpada tá ali ó média também vamos ver 2 e 28 tá vazio também mas tá bom vou aumentar o que que eu quero falar pra vocês aí calçar o sapato aí ó tá dando um grau vou tirar uma folga né galera aí a gente passa o caminhão pra outro não sei se eu pego ele de volta falta dar uma limpadinha aqui dentro lavar aqui né tá chique aí nem ao piso cagueirão tá aí bonito opa deixa eu desligar a chave aí só um minutinho o cara tenta ligar aqui mas aí tá bom aí ó ó que lugar lugar legal nós estamos aqui na cidade do eliseu o cargueirão tá aí rodou trem de frente né aqui foi em qualquer lugar frente de ré de lado dentro da garagem no cantinho muito bonito aqui galera tô sem a máscara bom dia boa tarde boa noite da hora que você vê a marca daqui ó não tem ninguém aqui ó tô no jardim do posto ah proibido no jardim não que bacana tem um campinho aqui ó de concreto pra salão tem algumas árvores frutíferas aqui ó esse aqui parece caju mas não é a época ainda não né manga manga tá aqui quer dizer tá o cargueirão aí deu uma limpada tamo vazio aí retornando aí é pra nossa sede né goiás tamo vazio tá vendo hein e aqui é uma cobertura legal ó bacana né postão o nome do posto aqui até esqueci o nome galera ai 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 e tinha posto aqui do dom aliseu bacana o pátio grande banheiro limpo bacana ali são a residência dos funcionários mais mato dá pra construir ali mas o que legal tá aqui ó já fiz um pouquinho de sessão de ginástica aqui galera o cargueiro tá lá de um grau lave as vasilhas fiz um almoço rápido uma carninha seca vou fazer um pouco de exercício e é assim que funciona galera ai 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 um abraço pra vocês né vamos fazer um exercício aqui agora vamos ver se dá pra pegar vou fazer um exercício legalzinho aqui acho que não vai dar por causa da posição do aparelho aqui deixa eu ver outro lugar aqui porque aqui dá então a gente vai parar agora pra fazer um pequeno exercício deixa eu ver se dá pra ver lá ai 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 não vai dar não opa embaçou parece que tá embaçado galera ah não é possível só por Deus desgraça 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 Obrigado.